Vocês deixam muito claro como que é uma base bem feita e isso facilita muito você ver o que tá errando, entendeu? Isso é muito bom você perceber, cara, eu tava errando nisso. Isso abre um leque de possibilidade de melhora muito grande, porque quando você acha que tá sempre acertando, como é que você vai melhorar? Você sempre tá acertando. E o que mais funcionou pra gente, tanto pra o pessoal que quer performar de forma atlética, né, quanto o pessoal da turma, foi o conhecimento de vocês. Eu sou o Antônio antes e depois do curso de vocês. Posso com certeza dizer isso.